E hoje foi dia de capacitação para o Polo Audiovisual de Nova Friburgo. A ideia é propor a estruturação do setor. O seminário aconteceu no auditório do Senai Espaço da Moda e reuniu profissionais da cultura e autoridades. Este é o segundo evento focado na estruturação do Polo Audiovisual de Nova Friburgo e região. O Polo está vindo para exatamente conseguir unir essas pessoas e desenvolver uma formalidade nisso, elas deixarem de trabalhar às vezes fora de uma estrutura e entrar numa estrutura real de funcionamento para que a gente possa atender essa demanda desses produtores que estão acabando de chegar, que estão aí para falar um pouco sobre eles. O que o mercado está querendo? O que a gente pode oferecer de locação? O que a gente pode oferecer de conteúdo? Segundo dados de uma pesquisa divulgada pela Motion Picture Association na América Latina, O setor audiovisual movimentou 19 bilhões de reais no Brasil em 2014 e foi responsável pela geração de 110 mil empregos diretos e 120 mil indiretos. Em tempos de crise, uma chance para articular os profissionais da área e aproveitar os potenciais que a cidade oferece. Para você realizar uma obra cinematográfica, você precisa ter um conjunto de talentos e inteligências e eu acho que Friburgo tem muitas pessoas criativas e com muitas qualidades. É uma cidade cinematográfica, eu acho que daqui podem surgir muitas equipes, muitos projetos.